Boa noite, Deus te abençoe e te guarde. Eu quero falar algo da parte de Deus antes de orar por você. Descansa no Senhor, confia nele, espera em Deus. Por que se preocupar tanto? Por que viver a flor da pele? São tantas coisas, tantas pessoas, que tal confiar e esperar no Senhor? Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te considerar o desejo do seu coração. Deleita-te também no Senhor, descansa nele, espera nele e ele te considerar os desejos do seu coração. O que é isso? Quando você confia em Deus, Deus sabe o que você deseja aqui. E ele concede, e ele faz a tua vontade. Mas os teus sonhos, não é só um sonho que ele vai realizar, ele vai fazer em detalhes. Ele vai fazer melhor do que você imagina. Ele vai te surpreender. Então descansa no Senhor, confia nele, entrega tudo a ele. E ele fará, e ele vai fazer. Se você pudesse, você já tinha feito. Enquanto você não pode fazer nada, você espera em Deus. Amém? Agora eu quero orar por você. Ó Pai, em nome de Jesus, passa com o teu poder agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Para repreender, para quebrar todo o mal, toda a ansiedade, todo o medo, todo o desespero. Tudo aquilo que veio, Senhor, contra essa vida. Para bagunçar os pensamentos, para entristecer o coração, para pesar as costas. Eu repreendo agora e ordeno, em nome de Jesus, sai dessa vida. Em nome de Jesus, seja agora abençoada, livre de todo o mal. Seja aliviada. Amém? Se você gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo. E compartilhe com alguém, alguém que esteja precisando, que você sabe que está preocupada e está com problema. Compartilhe, seja uma pessoa de Deus compartilhando. Deus abençoe, guarde a tua vida, livre de todo o mal. Em nome de Jesus.